Economistas do FMI propõem que países ricos gastem bilhões de dólares com as vacinas contra o coronavírus. Samy Dana. Além de uma tragédia humanitária, a pandemia também é uma tragédia econômica que pode se prorrogar, mesmo com a vacinação devido à desigualdade entre as populações que são imunizadas. Países ricos, como Estados Unidos, Israel, a Grã-Bretanha, obtiveram antes as vacinas e estão protegidos, ou vão se proteger primeiro. Mas os países mais pobres, a espera é incerta. Pode levar cinco anos ou mais, segundo alguns cálculos, para a pandemia acabar com um custo imenso em vidas e financeiro pela frente, como diz Martin Wolf, do jornal Financial Times, em sua última coluna. A humanidade foi muito boa em criar uma maravilha como a vacina, mas falha em ajudar todo mundo que pode se beneficiar dela. Não só prorroga a permanência da Covid entre nós, como aumenta o risco de novas variantes invulneráveis a vacinas, arruinando o esforço de imunização até agora. Acelerar esse processo teria um benefício altíssimo, com um custo relativamente baixo, segundo dois economistas do FMI, que são autores de um estudo publicado há duas semanas pelo próprio Fundo Monetário Internacional. Eles propõem que os países ricos gastem 35 bilhões de dólares para vacinar pelo menos 40% do planeta até o final deste ano. O dinheiro, não só em verbas como doações de vacinas, também ajudaria a imunizar pelo menos 60% da população mundial até o final de 2022. Fora o financiamento para testagens e rastreamento em massa. Outros 15 bilhões seriam pagos pelos países beneficiados nesse esforço de vacinação mundial. E como resultado, haveria, segundo o estudo, não só um grande ganho em vidas, que é evidente, como um ganho econômico. Em um ano e meio, entre outubro de 2019 e abril deste ano, a economia mundial perdeu 16 trilhões de dólares, segundo a projeção do FMI. E a proposta desses dois economistas levaria a um ganho de 9 trilhões no PIB global, com a recuperação das economias mais rapidamente. Mas o caminho não é fácil, afinal, faltam insumos para países poderem fabricar vacinas, como é o caso no Brasil, e de certo modo faltam vacinas no mundo inteiro. O estudo propõe uma expansão rápida da produção. É óbvio que não se trata de um plano perfeito, mas um meio termo pode ser bem interessante. E para conseguir fazer isso, temos que fazer adaptações. Mas, sem dúvida, a proposta daria um sentido mundial à luta contra a Covid, em vez de cada país lidar por si só. Esse é um assunto que precisa ser discutido em conjunto com os líderes mundiais.